O Nordeste, conhecido pela seca que já castigou gerações, está virando uma referência quando se trata de energia eólica. Três empresas, Chesf, Voltália e Encalço, inauguraram um parque eólico de grande capacidade na cidade de Pancruz, perto de Natal, no Rio Grande do Norte. O potencial de produção é de até 450 gigawatts por ano, que confirma a região como primordial para a produção de energia eólica no Brasil. O parque é composto por 31 turbinas. Para se ter uma ideia, a estrutura permite fornecer eletricidade a cerca de 200 mil famílias e possibilita uma redução de mais de 160 mil toneladas de CO2 por ano. É difícil dizer que é o melhor, mas está entre os melhores lugares para fazer um parque eólico. O vento é estável, com poucas rajadas. Os brasileiros se beneficiam do regime de ventos alíseos durante seis meses do ano e de uma previsibilidade de vento que é muito boa. Não é à toa que decidimos investir imensamente nesta região. O presidente e diretor da Chesf acredita que a crise econômica do Brasil, que provoca uma diminuição da demanda por energia elétrica, não vai prejudicar o desenvolvimento dessa indústria. Impossível que nós não continuamos expandindo a energia eólica por ser um potencial no Brasil excepcional em termos de vento, em termos de custo. Não acredito que nós venhamos a ter um arrefecimento do desenvolvimento da indústria eólica. Farias diz ainda que o melhor potencial de energia eólica do Nordeste está situado no coração das regiões áridas, onde moram as populações mais pobres. Com a tecnologia, o que era visto como a diversidade pode se tornar uma fonte de desenvolvimento. Com a tecnologia, o que era visto como a tecnologia, o que era visto como a tecnologia, o que era visto como a tecnologia e a uma digital. Obrigado.